Lá, 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 lá. A 25 de agosto de 1803 Lá vem que aí seu cashia Soldado de hortolenta galardia Este bravo guerreiro, hoje patrão do exército brasileiro Um elevado espírito de estadista, pacificou do norte a sul Os revolucionistas, seu texto nobre de civismo É o modelo magnífico de patriotismo A sua casta primazia está na maneira pela qual se pronuncia Fortosamente sentimos orgulhosos em acrescentar Que este mundo encerra, na paz ou na guerra, o ideal do Brasil militar Que este mundo encerra, na paz ou na guerra, o ideal do Brasil militar A vinte e cinco de agosto de mil oitocentos e três Lá vem que nasceu o caixinha, soldado de um poder da galardia Este bravo guerreiro, hoje patrão do exército brasileiro Um elevado espírito de estadista, pacificou do norte a sul Os revolucionistas, seu texto nobre de civismo É o modelo magnífico de patriotismo A sua casta primazia está na maneira pela qual se pronuncia Fortosamente sentimos orgulhosos em acrescentar Que este mundo encerra, na paz ou na guerra, o ideal do Brasil militar Este mundo encerra, na paz ou na guerra, o ideal do Brasil militar Lá, 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 Tchau, tchau.